Música Eu quero dormir! Eu nunca cego dormir! Peraí, deixa eu acender a luz, deixa eu acender a luz, peraí A excelente é o topo, eu quero dormir Tá louco rapaz, faz que tu mata a gente de sua Eu nunca cego, eu nunca cego Por que que você não conta carneirinho? Eu tô com a Sônia Por que que você não conta carneirinho? Conta carneirinho? É Contei, contei no 20 O 21 se espetou lá nos arames e ficou Depois contei de novo E aí deu sono? Não, deu foi a sociedade protetor dos animais Vai, Mica Mas vem cá, eu vou te dizer uma coisa Você que eu faço quando eu tô sem sono, assim Você procura relaxar, fecha o olho, assim, fica quietinho Como? É Drumei com o Zóia cortado, Zóia regalado Não, fecha o olho Deita, fecha o olho, relaxa, que você dá Não é, não é, não é, não é, não é Eu já fiz isso? Eu já fiz isso? Eu já fiz isso? Faz uma simpatia Passando a tamanhada do jabá com farinha Tu dói, dói, o cerado, tu vai embora Tu... Para aquela lá de... Bisco, bisco Não tinha dia Entendo uma coisa Peraí Você é a única que não trabalha de manhã aqui Nós temos que levantar cedo pra trabalhar Peraí, peraí Você deixa eu fazer o epinose em você? Dona Capinosa? Epinose? Eu li num livro hipnose que fala a gente dormir depressa. Aliás, fala a gente fazer muita coisa, mas pra fazer dormir diz que é uma beleza. Esse que faz hipnose? É hipnose. Senta lá, senta lá. Eu acredito. Por quê? Acredito muito. Para. É que é hipnose? É um negócio pra você dormir. É batata. Olha pra ele. É só você ficar paradinho aí, olhar pra mim, olhar pra aqui pro dedinho. Olha o dedinho, tá vendo? Vai olhando pro meu dedinho. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que que é isso aqui? Você é uma minhoca muito doida. Minhoca, seu meu dedinho. Você não vai conseguir. Você está com sono. Com muito sono. As pálpebras estão pesadas. Bem pesadas. Você vai ter um sonho profundo. Um sonho bem profundo. Vocês já estão ficando já com bastante sono. Muito sono. Tchau. 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 Olha que isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito bom. Olha que isso aqui tá muito bom. Quem tá aqui dentro não sabe. Zacarinha! Cadê a minhoca? Zacarinha! Dormir os desgraçados de novo. Que é aquilo ali dormindo? É gente? Só um sol corridor médio lá no. Como é lá? Oi gente... 有點... Só uma conversa. E a minha mãe. Ah shit tá ali no minha mãe. Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, nós temos que levantar seis horas da manhã, bicho Isso aqui é terapia São lindos fantásticos da palavra Bicho, eu tenho que pegar o frescão de seis e meia, bicho Tu vai se suicidar? Como é que é, bicho? Eu tenho que trabalhar seis, trabalhar Será? Sabe o que eu queria te pedir? Pelo amor de Deus, cearazinho Pelo amor do jabá que te jogou no mundo Pelo amor de Deus, por que você não pega essa tuba? Olha a indiscrição, olha a malcriação Tem vizinho acordado uma hora dessa Eu quero dormir no castigo Rapaz, você, você manda a vantagem do coração Se você fechar Você toma O domingo já é arregalado Como é que vamos fazer? Aceita uma sugestãozinha Uma grande sugestãozinha Meu querido PP86, ou seja Projeto Paraíba 86 Faz Dá duas tapas no beijo com essa birita Eu nunca tomei essas coisas Por isso mesmo, você dando duas tapas Na terceira, tu apaga Vai, vai Por que a gente não pensou nisso antes? Não, mas eu não sou muito a favor desse negócio Não, é bom Se ele der duas tapas no beijo, ele dorme até o Natal, rapaz Ele vai Vai, vai, vai Essa é puríssima Vai, vai, rapaz, vai bebendo Não, não está Mas deve ser um tiquinho Queimando, está queimando Desceu queimando, rapaz Essa vez, vai ser linda Eu vou Você está gostando muito de acender, não Rapaz, deixa ele Vai ser bom Essa vida é idóia Eu tinha um tio que bebia assim Ele separava as biritas, sabe? Aqui, cerveja Cerveja Daqui pra cá, vinho Vinho Daqui pra cá, conhaque Conhaque Daqui pra baixo, caipirinha Ele agarra o teu Tá bonzinho, rapaz Põe na cama, vai Pode ir na cama, vai dormir Vai, vai dormir direto Vai, dá um beijinho também Vai lá, rapaz Quer que ajude? É, não me esqueça Dá um beijinho Vai, ajude, rapaz Acho melhor tu dormir em baixo Eu vou dormir em cima, tá? Eita, isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Isso aqui está muito bom Bicho, bicho Bicho, não há senha, não É pra dormir, bicho Eu faço bicho É, não Bicho, macho Macho Tá bom Fica por baixo Que eu vou por cima Agora, porque você não vai conseguir subir Nem bebo Ah, rapaz Então dorme, dorme Eu tô bobo Eu tô bobo Eu tô bobo Eu tô bobo Tô bobo Rapaz, tem que levantar seis horas da manhã pra falar O capaíro me dê a berita dele Caramba O capaíro me dê a berita dele Dá um beijinho, amigo Dá um beijinho Ô, ô, ô Ô, negão Tu viu o que que tu arrumou, negão? Negão não, hein? Eu não tava... Ele é meu amigo, hein? Tu viu o que tu arrumou? Pensa, que isso que ele me dê? Olha o que que tu arrumou O cara nem dorme, nem desce a gente dormir Negão não, olha aí Não vai do meu amigo, não Não vai do meu amigo, não Eu tô doando Ele é meu amigo Seu amigo tá bom É meu amigo do peixe Amigo do peixe Amigo do peixe? Amigo do peixe Vai, dorme com ele Amigo do peixe Amigo é essa as coisas Meu amigo fumaça Olha aí o meu amigo Meu grande amigo fumaça Eu tô muito doido Eu tô doido Olha a intimidade Anil, anil é mais carinho Eu tô muito doido Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom Olha isso aqui tá muito bom Olha isso aqui tá bom Olha o cara ainda Olha isso, o cara caiu Olha, rapaz Levanta Olha, devagar Olha, devagar Não, não tu faz dormir não Vai estudar o Paraíba Que o Paraíba tá doido, rapaz É, neném de manhã Vou fazer um coquetel pra nós dois E o resto nós deixa depois Ah, vou não Agora, agora eu tô doando Eu vou na polícia Vou na polícia Vou brigar com tudo que a guarda tem lá Que é isso? Tô doido Vou pra polícia Não, você vai largar Vou chegar lá no quartel de Deus Porrada Eu vou te contar o que eu leio meu remédio Tira aquele remédio Aquele calmanço Vê o calmanço Eu vou te contar o que eu leio Eu tô doando Vem cá Não vai tomar esse remédio aqui Não, toma esse remédio aqui Abraça mais Toma Peraí, vem cá Vamos tomar um Abraça o dão Segura ele Toma esse remédio aqui Toma Tô doido Capricha, capricha Tá doido ainda? Tá doido Dá, dá no meiozinho No meio Tá doido ainda? Não, não, não Tô doido Capricha, tá doido Capricha Eu conheço essa cabecinha Oh, cabecinha Tá doido Parou Agora parou Oh, cabecinha Oh, cabecinha Oh, cabecinha Ele vai ter bife Nossa, que é a coisa doido Ai, mãe Meu Deus Ih, o despertador O despertador, rapaziada É o melhor do trabalho de vocês Vocês existem É o que? Oh, peraí, mano Meu Deus Vou pegar o T.L Vou embora Vou pegar o T.L Estão enrotados Ah, que sono